25 de maio de 2021, a nova era da mobilidade em Cascais arrancou com destino a Carcavelos, a bordo do M22, o primeiro autocarro a percorrer o concelho. É muito emocionante estar neste autocarro, numa primeira viagem às 5 da manhã, de um dia que acreditamos que vai transformar a mobilidade dos cascalenses. Pedimos alguma tolerância, as nossas equipas estão a trabalhar quase 24 horas por dia, as equipas da empresa Marquim também, e portanto estes primeiros dias são de aprendizagem, mas para um bem maior, como disse bem, que é a mobilidade de todos nós. Sinto-me muito contente, é um projeto que eu abracei com força, tem tudo para andar para a frente, vai apoiar muito a população, vai haver mais autocarros e acho que a população vai ficar contente. Acho que é fantástico, há também um bocadinho de diferença, não é? Por causa de Osacaro também há diferença. Estes autocarros, como sabem, têm um conjunto de tecnologia a bordo único, nós podemos carregar os nossos telemóveis, podemos aceder à internet, temos segurança porque existe videovigilância, temos informação da Câmara sempre atualizada, e portanto é uma revolução, autocarros novos, amigos do ambiente, muito mais autocarros, muito mais linhas, porque queremos que cada vez mais os cidadãos de Cascais utilizem os transportes públicos. E assim termina a primeira viagem do novo serviço Mobi Cascais. O M22 arrancou do Cascais Shopping com destino a Carcavelos. Consulte todos os horários e todas as informações em cascais.pt ou ligando para a linha Cascais. Música